E vai ser de nós sem a Tia Flora? Ela era chata e sem paciência, mas pelo menos cuidava da gente. Vai ficar tudo bem, a gente vai dar um jeito, ok? É, não vai ter mais a comidinha gostosa que a Tia Flora fazia de vez em quando. Calma, Felipe, eu vou cuidar de vocês. O importante é que a gente fique sempre muito unido. Quem vai levar as nossas roupas? Nem sei por que você tá perguntando isso. Você já usa roupa suja, não vai fazer muita diferença. Agora a gente vai ter que se organizar e se dividir pra fazer as coisas e manter tudo em ordem. Viu, Felipe? Ué, Manu, tá melhor? Como assim? É que eu avisei a professora Flávia que você tava doente e precisou faltar. Ah, sim, claro. Tô melhor sim, professora. Que bom. Agora que eu vou fechar com a gravadora, tenho que dar um jeito de me virar sem a Manuela. Até porque a caipira não vai aguentar essa pressão toda por muito tempo. Eu não posso dar o braço a torcer e voltar até aulas de canto com aquela professora idiota que me disse que eu não tinha talento.